Olá, sejam todos bem-vindos à maior festa do universo. Sejam bem-vindos ao I Love Kudur. Estamos aqui na Praça do Kikolo para acompanharmos a gravação do videoclipe da mais nova música do grupo Projeto Sem Voz. Quer saber mais? Acompanhe a reportagem. O que é que este lançamento vem a refletir para o vosso trabalho? Tivemos um passado recente, muito negro. Perdemos um membro, que é o 50 Estrelas, que a sua alma descansa em paz. E de lá para cá ficamos um bocadinho angustiados. E essa é a primeira gravação, ou o primeiro símbolo que o Projeto Sem Voz tirou depois da perca do nosso membro. Estamos aqui quatro, hoje estamos a gravar quatro. Mas dentro de nós somos cinco, porque 50 Estrelas até hoje não saiu de nós. Somos cinco, porque 50 Estrelas sempre caminham conosco. Antes de nós formarmos o Projeto Sem Voz, nós já fazíamos carreira só. O Kenny King já tinha carreira só. O Papelão já tinha carreira só. O Dan Gerro tinha carreira só. O Kelly Brown tinha carreira só. O falecido 50 também tinha carreira só. Não estamos acostumados a fazer boa coisa para o nosso público, bem dizer. Mas tivemos um pouco parado, né? Havíamos de perder um dos nossos membros, que é o 50 Estrelas, que é só uma descansa em paz e a família é lutada. Então tivemos um pouco parado, regressamos. Então, a regressar, como o público estava a pedir, tinha que ser o tempo muito, que é o Projeto Sem Voz na casa. E como é que define o crescimento do Projeto Sem Voz? Nos acrescentou muito, porque naqueles tamborões, no passado, quer dizer, era mais na outra hora, né? Quem é dali, quem é dali. Mas agora, uau! O Projeto Sem Voz no mercado, Angola, o mundo inteiro conhece quem é o Projeto Sem Voz. Decidimos unir o Outro Agradável, o Centena, a Cebola. Então unimos, e eu fui falando com o Dange, uau, qual é a ideia? Vamos unir o Projeto Sem Voz, um grupo Projeto Sem Voz, vamos tirar o Calibrão, vamos tirar o 50 Estrelas, vamos juntar, vamos dar um grupo. Então, formamos o Projeto Sem Voz, que é esse grupo que até agora está a fazer sucesso. Metemos Projeto Sem Voz, porque, no que concerna o meu financeiro, vinha dos nossos bolsos. E já participamos em muitos projetos, como a Estrela de Cacoaco, com o Centena, o Cebola, mas não houvesse. Então achamos conveniente juntar o Iba, Gesso, que coloquei o meu gueto, formamos o Projeto Sem Voz. De princípio era para um projeto, mas só que depois a cena ficou séria. De princípio era 100 de letra, mas tivemos que tirar o 100, metemos 100 de número, que é Projeto Sem Voz. Quer dizer, precisamos de 100 vozes, Projeto Sem Voz. E já temos um que é o chefe da taxa, então falta 99 vozes. Por isso é que é Projeto Sem Voz. Essa é uma música que nós diferenciamos. Projeto Sem Voz tem uma aliança, como todo mundo sabe, nós trouxemos o Cubang Melody, que muita gente não sabe, vou já falar aqui nas câmeras, quem revolucionou a melodia, o Projeto Sem Voz. Melody é do Cuduro. A melodia, tem muita gente que faz melodia. Não estou aqui a infelizar ninguém. O Ray Loi faz melodia, o Koxi faz melodia, muita gente faz melodia, mas nós trouxemos a melodia diferente, trouxemos o Cubang na melodia. Quer dizer, a melodia tem uma vibe diferente, e nós trouxemos o Cubang. O Cubang é um beat seco, então nós metemos o beat seco na melodia. Quando nós gravamos essa música, nós gravamos com o objetivo da música atingir mesmo outros patamares. Decidimos mesmo que temos que cantar essa música, essa música tem que bater. E nós, Projeto Sem Voz, temos uma força de palavra, quando falamos acontece. Acontece. É sucesso mesmo. É sucesso, não tem como. O Projeto Sem Voz é um grupo fundado de 2007, aqui cada um cantava solo, né? Somos músicos, já viemos a batalhar muito, por exemplo, é tempo muito, já viemos a trabalhar em 2003, 4 ou 5, mas com o grupo Projeto Sem Voz, estamos 17, de 2007 a 2018. E desde que se fundou o grupo, ainda não houve um show do grupo, então estamos a pensar. Depois de tirar o nosso disco, creio que se não for esse ano, no princípio do ano, entre março ou abril, vamos tirar o nosso disco, e vem um grande show de Projeto Sem Voz e Amigos. e vem um grande show de Projeto Sem Voz e Amigos. E vem um grande show de Projeto Sem Voz e Amigos.